20 horas e 28 minutos, seguimos então com o nosso Notícias da Boa e olha só, a Prefeitura de Teresina lançou ontem editais, são 5 editais da Lei Federal Paulo Gustavo. Eu estive lá, vamos acompanhar como é que foi este lançamento que aconteceu no Palácio da Música. A Prefeitura Municipal de Teresina, no Piauí, lançou na manhã desta quarta a Lei Federal Paulo Gustavo. A solenidade foi realizada no Palácio da Música, contando com a presença de diversas autoridades do município. No evento, também foram debatidos os editais que devem beneficiar setores como teatro, música, audiovisual e mestres da cultura popular. A Lei Paulo Gustavo dispõe sobre ações emergenciais voltadas para o setor cultural devido à pandemia da Covid-19. Para todo o Brasil, são destinados 3,8 bilhões para estados, municípios e o Distrito Federal. Teresina deve receber 8 milhões de reais. Podem participar apresentando projetos, técnicos da área da cultura, grupos ou coletivos, com ou sem personalidade jurídica e empresas de natureza cultural. Ao todo, são 5 editais. Hoje já chegam na PGM, a gente pediu uma brevidade, o prefeito também pediu que seja o gênio. Chegando na PGM, publicando, na próxima semana, no começo de semana, já estão recebendo os projetos, a bancada já está lá para receber. A fundação vai abrir os dois expedientes para tirar todas as dúvidas, para que nenhum fazedor de cultura digam que teve dificuldade com o seu projeto. A fundação vai ajudar. A imagem mais positiva de uma sociedade é através da cultura. E essa cultura tem que se expandir, tem que ficar mais clara, tem que ter só a estrada própria para se produzir cada vez mais cultura no Brasil, no Piauí, em todos os estados da federação. Os interessados podem tirar todas as dúvidas sobre a lei no site do Ministério da Cultura e procurar a sede da Fundação Municipal de Cultura, Monsenhor Chaves. Muito bem, acompanhamos aí essa cobertura. Quem está conosco aqui nos estúdios para explicar como acontece tudo isso é o Pedro Vidal, que inclusive fez a apresentação dos editais, presidente do Conselho Municipal de Cultura. É isso, Pedro? Bom dia. Bom dia. Política cultural. Política cultural aqui de Teresina. Seja bem-vindo ao Notícias da Boa. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem, Pedro. Eu resolvi trazer você aqui. Existem muitas pessoas que nesse momento acompanham o nosso programa e que são fazedores de cultura. Primeiro, eu quero falar com você sobre a importância dessa lei, de que maneira ela chega para reforçar, então, na sua visão, esse trabalho desenvolvido em Teresina pelos fazedores de cultura e que acabou sendo atingido em cheio por conta da pandemia da Covid-19. Pronto. Primeiro, eu vou explicar só a diferença do Conselho de Cultura, que não existe mais, né, e do de política cultural. Atualmente, o que se aceita, o que se entende a respeito da lei de cultura, das políticas culturais, é que o Estado não faz cultura. A Prefeitura não faz cultura, o governo não faz cultura. Quem faz são as pessoas. Então, o nosso papel é dar caminhos, possibilidades para as pessoas fazerem arte e cultura. Por isso que é o Conselho Municipal de Política Cultural, porque nós pensamos a política, nós trabalhamos a política da cultura para que as pessoas, sim, possam fazer a arte e a cultura no nosso município. Você falou muito bem da questão do Covid, que quem trabalha com arte, quem trabalha com cultura, foi um dos primeiros setores a parar, um dos últimos a poder retornar às atividades. E a gente sabe que é impossível voltar atrás, mas a política da lei Aldir Blanc, que nós já tivemos no passado, agora a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc 2, que teremos a partir do próximo ano, elas vêm para tentar mitigar, tentar diminuir os problemas causados pela crise sanitária. A lei Paulo Gustavo, em específico, que ontem fizemos o lançamento dos editais, e como você mostrou aí o presidente, o presidente da fundação já antecipou que o lançamento é na próxima semana, provavelmente até quarta-feira, ela traz mais de 8 milhões para a Terezinha, e foi dividido em 5 editais. Esses 5 editais, cada um deles é para abraçar uma área específica da arte e da cultura, porque a lei Paulo Gustavo é dividida em dois grandes grupos. O primeiro, que é o de audiovisual, que o recurso veio do fundo setorial do audiovisual, é cerca de 70% do recurso. Então, metade do recurso, ele fica para o apoio à produção do audiovisual. Então, aqui em Terezinha, nós resolvemos homenagear o Arnaldo Albuquerque, que é considerado o primeiro quadrinista do Piauí, ele era ilustrador, trabalhava cinema também, então acho que é uma justa homenagem a quem fez tanto pelo Piauí. É o primeiro edital, então, que a gente já começa a trazer esse panorama. Atenção, você que está nos acompanhando pelo rádio, pela TV, o primeiro edital, então, que o Pedro já está trazendo para a gente. Isso. Esse é o que corresponde, que tem um valor de até 4 milhões de reais? Exatamente, é cerca de metade do recurso, é o maior edital que temos, porque ele é para a produção do audiovisual. E como a gente sabe, produzir audiovisual tem duas coisas. Primeiro, que é mais caro do que a maioria das outras formas de arte, e ele é mais caro justamente porque ele envolve outras formas de arte. Você veja, eu sou pintor, eu tenho uma exposição, então é o meu trabalho, e de mais alguns amigos que são pintores, fotógrafos, tem produção e tal, é uma equipe enxuta. Já no audiovisual, você vai ter que contratar um designer gráfico para fazer a capa, a identidade, fotógrafo, cinegrafista, som, maquiagem, edição. Então, é uma equipe muito grande e que envolve outros setores da arte e da cultura. Além disso, como eu disse, o recurso do audiovisual veio do fundo setorial do audiovisual. Então, é mais do que justo que o recurso que veio deles seja aplicado nele também. Então, como você disse, são 4 milhões e 75 mil reais e são 36 vagas, que vão projetos de 3 mil a 300 mil reais. Então, você vê que é um intervalo bastante grande. Ele abarca pequenas produções, que aí, por exemplo, pessoa na comunidade que desenvolve um trabalho de audiovisual, utilizando celular mesmo, até uma produção muito maior de 300 mil reais, que aí sim, como eu falei, é uma equipe multidisciplinar e para executar o trabalho. O segundo é o edital Chaga Júnior, incentivando o cinema de rua. Exatamente, porque o Chaguinha, conhecido, ele era o articulador do Salve Raguinha. Então, ele tinha esse projeto de ocupação de espaços públicos, de projeção de trabalhos, de exposição de arte, inclusive. Então, fizemos essa homenagem ao Chaguinha, Francisco da Chaga Júnior, que inclusive nomeia o MIS. Eu vou só fazer um pequeno paralelo aqui, que eu acabei de receber, na manhã de hoje, uma denúncia de que o MIS foi novamente invadido. Naturalmente, eu ainda não tive tempo de me deslocar até lá para fazer a fiscalização, mas a gente saindo daqui já vai acionar a Saad e a Guarda Municipal para saber do que realmente aconteceu. Mas, voltando ao edital, o edital Chaga Júnior é de apoio a cinema de rua e cinema itinerante. Então, é, por exemplo, quem tem o projeto de sair, tem alguns veículos, você sai de comunidade em comunidade, fazendo a projeção de filmes, de obras audiovisual. E é para esse filão. Então, você tem que desenvolver um projeto. Aliás, deixa eu explicar direitinho. Tem editais que você tem que desenvolver o projeto e o outro que é de premiação. Bom, esses dois são de projetos para o audiovisual especificamente, certo? Sendo que um é de produção e o outro é de exibição, digamos assim, né? Que é para apoio de cinema. Ele vai no valor de R$ 60 mil a R$ 103 mil. O terceiro, que também é do audiovisual, homenageamos a professora Maria Sueli. Então, ele é o edital de formação e capacitação. Que ele acontece de duas formas. A gente tem que esperar o edital sair na próxima semana para ver exatamente como foi que a fundação planejou isso. Mas quando se fala de capacitação e formação, tem duas possibilidades. Uma é de você fazer e oferecer a capacitação, a formação na área do audiovisual. Ou de você que já foi selecionado para fazer um curso fora, solicitar esses recursos como uma ajuda de custo, uma bolsa. Então, quando sair o edital, a gente vai ver direitinho qual foi a possibilidade que a fundação Monsenhor Chaves abraçou. Aí temos o quarto edital, que é do Magalhães, seu colega jornalista, era carnavalesco, escritor. Então, esse, os três primeiros eram para audiovisual. Esses dois últimos, eles são para outras expressões de arte. O do Magalhães é de projetos. Então, no caso, quem é fotógrafo, quem é poeta, quem trabalha com teatro, ele desenvolve um projeto e submete para a seleção. Que aqui, no caso, os projetos serão 66 vagas, no valor de R$ 15.000 a R$ 88.200. Também, aí é um espaço bastante grande para se trabalhar, porque assim você pega tanto projetos menores, quanto projetos maiores. Que, inclusive, as pessoas têm perguntado muito se pode haver recurso de outras origens. Se, por exemplo, a pessoa foi contemplada num outro edital, já tem o projeto andando e quer complementar, quer aumentar. Vamos supor que você foi selecionado num edital e só recebeu um terço do valor. Aqui na LPG isso não acontece, você recebe 100% do que você colocou lá. E segundo, que sim, você pode complementar. Você só vai ter que descrever no projeto que, ó... O que deseja complementar. É, tal recurso veio de outra fonte e isso aqui eu vou complementar, sim. E o último edital, ele não é de projeto. Ele é de prêmios. Então, na verdade, ele vem para premiar a trajetória do fazedor de cultura. E ele é para mestres de cultura popular. Então, você fala aí de Bumba Meu Boi, de Reisado, de outras expressões tradicionais com bastante histórico. Que aí foi homenageado o Afonso Miguel, que era um mestre bonequeiro que participava dessa cultura mais tradicional. Então, assim, nós temos cinco editais, sendo que quatro falam de projetos e um é de premiação. No projeto, não saiu ainda os editais para a gente ler especificamente cada ponto. Mas o que que existe em praticamente todo o edital? Você defendeu o seu projeto. Então, já pode ir escrevendo como é que vai acontecer o projeto. Uma defesa do porquê que ele é importante de acontecer. É até interessante, Pedro, a gente falar sobre isso, porque nesse momento as pessoas podem estar se perguntando. Sim, eu sou o fazedor de cultura, me identifiquei com um determinado edital, tenho interesse em apresentar um determinado projeto. Como é que a pessoa pode se preparar para fazer isso? É através de uma defesa oral também ou é apenas submetendo um documento? Que documentos são esses? É importante também a gente trazer essas informações. Pronto. Como eu disse, a gente vai ter acesso a isso perfeito nos editais, que ainda não saíram. Mas o que que acontece, assim, a rigor, em todos os editais de seleção de projetos? Primeiro, você tem que ter o projeto descrito e defendido, dizendo por que ele é importante para a comunidade, para a sociedade. Você tem que ter o planejamento financeiro dele, cronograma e orçamento. Dizer onde é que você vai investir os recursos, quanto é que vai investir em cada coisa. Então, nesse momento, o que que os fazedores de cultura podem fazer? A Fundação Monsenhor Chaves e o Conselho Municipal de Política Cultural publicaram nas redes sociais esse resumo que eu acabei de ler aqui para vocês. E você pode ver qual é o edital que você se enquadra, qual é o recurso que você vai precisar utilizar, se está dentro daquele intervalo que a gente mencionou. Porque ali é o mínimo e o máximo, certo? Haverão outras linhas, outros recortes orçamentários. Então, você vê qual é o que você se encaixa, qual é o recurso necessário e já começa a planejar o seu projeto. Aí você diz, ah, mas quando sair a linha orçamentária, eu tinha pensado 40 mil e a linha, na verdade, é de 50. Você pode adequar. Você começa a fazer como se fosse um anteprojeto, agora, para poder aproveitar e quando abrir os editais já submeter o mais cedo possível. E a perspectiva é que já seja, os textos dos editais já sejam publicados na próxima semana, mas ainda sem dia definido. É, o presidente disse que até quarta-feira. Até quarta-feira. Então, a gente está trabalhando com esse prazo máximo, que inclusive é interessante as pessoas, além do projeto, verem as documentações. Você já pensa se vai entrar como pessoa física ou pessoa jurídica. E aí, as documentações que geralmente são exigidas, lembrando que o Ministério da Cultura diz para desburocratizar o máximo possível. As documentações que geralmente são exigidas são as certidões de nada consta. Então, você entra lá no site da Prefeitura, pega o nada consta municipal, na Secretaria de Finanças, entra lá do Estado, pega o nada consta do Estadual, da União também. E, enfim, você já vai ter aí uma boa parte da sua documentação. E já deixa isso guardado, para, como eu disse, sair o edital, você vai na Fundação, se tiver mais alguma dúvida, retira suas dúvidas, para poder submeter. Muito bem, nós recebemos aqui nos estúdios o Pedro Vidal, que é presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Teresina. Pedro, seja sempre bem-vindo ao programa. Assim que tiver a confirmação da publicação dos editais, nos mande que a gente repasse aqui para a nossa audiência. Perfeito. Eu gostaria de fazer só um convite também. Dia 26 e 27 desse mês, teremos a nossa Conferência Municipal de Cultura, que é o local onde toda a sociedade é convidada para discutir a política cultural. Você estava acompanhando ontem, o prefeito, inclusive, nos prometeu o retorno da lei a Tito Filho. Então, essa é uma luta que a gente já vem há bastante tempo. E vamos, na Conferência Municipal, discutir a Tito Filho e outras políticas públicas de cultura para o nosso município. Muito bem, Pedro. Satisfação. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Sete horas e quarenta e cinco minutos, você está acompanhando Notícias da Boa na apresentação de Helder Felipe. Mandar um abraço aqui para os meus amigos... Sabe quem é que está nos acompanhando, rapaz? Meu amigo Jair Fran Castro e o meu amigo Danilo Romero estão lá na Fazenda Palestina. Mandaram foto aqui assistindo o programa, tomando um café muito especial. Um abraço, Jair Fran. Um abraço, Danilo. Eu vou ao intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto. Não sai daí. O Notícias da Boa volta já.